Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Luís e hoje vou fazer o unboxing e review de uma box Android AT95. Todas as características vão estar na descrição do vídeo, esta que eu recebi é a versão 4GB de RAM e 32GB de ROM. Dizem eles que esta box é capaz de ler ficheiros em 6K, quando ainda quase ninguém tem, ou poucas pessoas têm televisões 4K, já andam em a aparecer box capaz de fazer reprodução 6K. Bem, quanto a conexões, temos duas fichas USB 2.0, leitor de cartões, saída HDMI, entrada de cabo de rede, ligação para o transformador e saída de áudio e vídeo composto. A T95, vem personalizada com ali o nome do site, X-Gaudi, e vamos então ver o que está dentro da caixa, portanto traz um cabo HDMI, traz a respectiva fonte de alimentação, ou seja, o transformador. Traz o comando, não tem microfone, portanto não podemos dar comandos de voz à nossa box, embora ela esteja preparada para o fazer. Dentro da caixa podemos ainda encontrar um manual de instruções, caso queiram consultar alguma coisa. Estou sincero, não. Quanto ao comando, para operar, necessita das respectivas pilhas. Ok, aqui na parte posterior. Fácil. Vou-vos então mostrar agora o link da página de onde me foi enviada esta box, que vai estar na descrição do vídeo, caso vocês queiram ver em detalhe todos os pormenores. Também vou deixar na descrição do vídeo, mas se quiserem aceder, caso pensem em comprar, podem pensar aqui na página e ver tudo, inclusive outros reviews. Temos então aqui todos os detalhes da box, dizem eles que suportam a 6K, não fiz testes a 6K, não tenho 6K, esta box já vem com o Android 10, tem então aqui todos os periféricos, todas as ligações em detalhe, as dimensões, 100 por 100 milímetros, o conteúdo da caixa e os detalhes em pimpim por pimpim de tudo que a box tem e é capaz de fazer. Também podem ver algumas reviews de quem já comprou, ok? Vamos passar então mais adiante. Vamos dar boot à nossa box. Ora muito bem, este é o nosso launcher, aqui está ele, portanto na página principal podemos encontrar a Play Store, a Google Play, o YouTube, o Chrome, o explorador de fecheiros, e depois ali no lado direito podemos fixar os programas que usamos mais vezes, ok? Muito fácil de fazer, portanto vamos aceder ali onde tem o mais, clicamos lá e vamos escolher qual o fecheiro que queremos meter lá. Estes são alguns dos fecheiros que já vêm instalados na box, também estão em outros que eu instalei para poder fazer os testes, mas a box também com poucos fecheiros instalados, ok? O Aptoide é um dos que já vêm instalados. Vamos dar então uma olhada aqui nas especificações. Portanto o Android 10 identifica esta máquina como o Pixel 2, é um telefone da Google, vocês se lembram, quando saiu era uma grande máquina, hoje em dia está ultrapassada porque há telefones que são muito, muito superiores, ok? Não sei porque é que é que ele identifica como o Pixel 2. Portanto aqui na parte dos settings é tal e qual, quem tem um telefone Android é basicamente igual, ok? aqui na parte do ecrã, todas as opções que podemos alterar. aqui na parte dos ecrãs, eu estou ligado por Wi-Fi. Portanto, estou ligado por Wi-Fi. Aqui na parte da minha password, foi fácil, funciona bem, já vou apresentar também testes de Wi-Fi. Vocês podem alterar a linguagem da box para o que vocês quiserem, a lista é bem longa, portanto tem lá português. E portanto, tive a limpar aqui os processos, no canto inferior esquerdo tem ali aquela vassoura, quando clicamos limpamos tudo o que tiver na memória e ali no balde do lixo podíamos desinstalar aplicações diretamente dali. Portanto, até dá jeito, acabamos de instalar um programa que não presta, vamos ali, clicamos rapidamente, nos livramos dele. Para meter os programas aqui no lado direito, como vos disse, clicamos ali no sinal mais, vamos ao programa que nós queremos, escolhemos ele, passa ali, passa a estar no sinal onde nós clicamos, ok? Vou fazer aqui a outra. Aqui o símbolo do teste de internet, ok? Muito fácil, portanto vocês podem personalizar aí o vosso launcher ou o vosso gosto com as aplicações que mais usam. Vamos agora fazer aqui um teste de abrir páginas de internet, para ver se é possível navegar na internet com esta box, portanto eu estou a usar um teclado com touchpad, isto com o comando seria uma tarefa mais difícil. O cursor andaria, tal e qual como está ali a aparecer, mas muito mais devagar, não é? Não é tão controlável quanto é um touchpad num teclado. Portanto, a carregar, não acho que seja assim muito rápida, a minha internet é fibra e, portanto, tenho excelentes velocidades, seria de esperar que a box abrisse as páginas muito mais rápido. Ainda assim, receitável. Vamos abrir agora uma nacional. Também a mesma coisa, as imagens demoram um pouco a carregar, o teste vem mais rápido. Mas, semelhante à página da CNN, portanto, vamos fazer um último teste, mas relativamente, pronto, é possível navegar na internet nesta box. E a página da BBC, também a mesma situação, portanto, as imagens demoram um pouco mais a carregar. Mas, de resto, a trabalhar bem, tudo bem, não vejo assim nada de mais. Passamos a outro teste, vamos fazer Miracast, portanto, vamos fazer, passar a imagem de um telemóvel para a nossa televisão. Bom, neste caso, a nossa box, portanto, se o vosso telefone tiver essa opção para fazer Cast, vocês ativam e a box depois vai, ele vai detectar a box e a box vai detectar o telefone. E a partir daí podem fazer isto, portanto, o mirror, é um espelho no vosso telefone na vossa box. Portanto, funciona bem. Uma das coisas que eu não consegui fazer, não sei se tem alguma coisa a ver com o meu telefone ou com a box em si, foi por a imagem, ou com a aplicação que está a ser usada, é por a imagem deitada, ou seja, ocupar todo o ecrã da televisão. Portanto, aqui no ecrã do telefone é normal, ele não funciona em modo landscape, mas agora, se eu escolher aqui o MX Player, deveria, eu tentei, por o telefone de lado e, ainda assim, ele não virou. Portanto, se algum de vocês tem esta box, se isso conseguiu fazer e conseguiu confirmar aí nos comentários para as outras pessoas que estão a ver o vídeo, era interessante. Portanto, vou fazer agora aqui a reprodução de um vídeo, desses que a gente recebe por WhatsApp e até tem alguma piada. Só para fazer aqui a demonstração. Portanto, eu estava a fazer o teste, a ver se conseguia pôr em ecrã total, mas não, como disse, não consegui. Não sei se tem a ver com o meu telefone ou não, mas não consegui pôr este bloco, que diz que está em Alperfeira, quando na realidade está ali, no Parque das Nações. Portanto, quanto a Miracast, este foi o teste que eu fiz, vamos sair, desligar aqui o Cast, e ele fica então à espera de uma nova conexão, vamos voltar ao menu principal. Vamos então ver o CPU-Z, para vermos aqui as características da box, para vermos se ela está rooted, se tem acesso, root. Ok, aqui diz que a resolução do ecrã é só HD, isto se calhar devido a ele estar a gravar com uma placa de captura, ok? Não vi nenhum problema, não sei porque é que ele diz que está só a 720p e não a 1080p, penso que seja isso de tentar gravar com a placa. Ok, root access, yes, portanto, o box está rooted, para quem tem interesse nisso. Vamos passar a outra situação, vou-vos mostrar aqui a Store, a Google Play Store, do Android 10, não é? Portanto, é um pouco diferente daquela que tenho no meu telemóvel, não tem ali o score das aplicações, não sei se estão a ver, não diz ali se tem 5.5, se tem 3.4, não diz. E basicamente, é isto. Bem, vamos limpar os processos, o que a malta que compra botes quer é ver filmes e séries e etc. Portanto, vamos arrancar aqui com o Koli e com os fecheiros de testes de reprodução de vídeo, para vermos como é que se comporta esta box. Portanto, este é o Koli e já vem instalado, não sei se é, não parece ser a versão oficial, mas é igual a umas que já fiz review e de outra box. E pronto, é igual. Portanto, os fecheiros não estão a correr de uma pen, uma vez que a ficha USB é 2.0, portanto, iria influenciar a velocidade de reprodução dos vídeos. Eu passei-os para dentro da memória interna, ok? Portanto, estamos a ver 1080p 30 frames por segundo, sem qualquer tipo de problema. Aqui o processador, ali na ordem dos 50%, 60%, sem problemas. Portanto, 1080p 30 frames por segundo. Passamos a 1080p 60 frames por segundo, dizer que este é o codec H264, que é o codec mais comum da internet, dos fecheiros que por aí circulam. Portanto, a 60 frames também não tem problemas, embora o processador vá ali um bocadinho mais acima, mais porcentagem de esforço. Mas, sem problema, portanto, 60 frames por segundo. Vamos passar agora para 4K a 30 frames por segundo. Também, 4K, sem problemas. Dizer que este é o de 30 frames por segundo. Passamos, então, para os 60 frames por segundo, em 4K. Como podem ver, também, playback sem problemas. Vamos ver aqui, um bocadinho mais para a frente. Ok, acho que está a ver, 60 frames por segundo, em codec H264. E a correr sem problemas. Vamos mudar de codec, passamos para o HEVC, também conhecido por H265. E vamos ver, então, aqui as alforrecas. Esta está a 55 megabits. 1080p, 30 frames por segundo. Não tem qualquer tipo de problema. Parou agora aqui para fazer buffering. Vamos lá parar, vamos pôr de novo. Ok. 30 frames por segundo, 1080p, sem problemas. Passamos para 90 megabits. Também, 30 frames por segundo. Sem problemas. 4K a 10 bits. Portanto, 140 megabits, 10 bits. 10 bits é a pressão. E... Normal. Também se aguenta bem. Aqui as alforrecas. E dá para ver melhor. Não tem cortes, nem imagem, nem saltos. Portanto, 4K em codec H265 ou HEVC. Porra, 4K em 200 megabits. A partir daqui é que algumas boxes já... Não aguentam e vacilam, não é? Portanto, aqui parece estar a correr bem. Embora o processador esteja quase no limite. Mas, relembro-vos que estou a correr os fecheiros de dentro da memória do cartão interno. Portanto, não da ficha USB. E agora, por último, 4K. 400 megabits. E a meu ver, aqui parece que está tudo bem. Portanto, porra, se aguentem esta, as outras todas. Há de ser muito, muito fácil à boxe. Vamos aqui correr um fecheiro matrosca. Portanto, um MKV. Um fecheiro matrosca. É como se fosse um M-RAR ou um Indesivo. Que tem um vídeo lá dentro e as legendas. E é em 4K. Vocês estão a ver. Funciona perfeitamente. Pode é que é o HDXQ. E funciona muito bem. Pessoal, se estão a gostar do vídeo, não se esqueçam de deixarem o vosso like. Se não gostarem, tem o botão do não gosto. Também está aí para isso. Portanto, manifestem-se. Se estão a gostar do vídeo e querem continuar a seguir o meu trabalho, considerem subscrever o canal. Eu faço vídeos de tecnologia, de software, etc. Quanto mais tiver o vosso apoio, mais motivado, fico para fazer vídeos. Por isso, espero que estejam comigo. Ok, vamos fazer então os testes de internet. O primeiro vai ser com o cabo ligado. Portanto, o cabo de rede ligado. Portanto, lá em cima, ele está-nos a dizer que vai fazer o teste. E, portanto, acendo as luzes verdes para tudo. Podemos fazer streaming até 4K com esta internet que eu tenho. Portanto, no download, ele está a ir aos 94 megabits. E de upload. Ainda consegue mais velocidade de upload. Ok, vamos retirar agora o cabo da internet e vamos fazer o teste via Wi-Fi. Ok, vamos lá. Como podem ver, as velocidades via Wi-Fi são sempre mais baixas. Portanto, meus amigos, se tiverem hipótese de ligar as vossas boxes, os vossos computadores via cabo, a não ser que, pronto, se quiserem jogar e não quiserem lag, usem sempre o cabo, sempre que possível. A internet sem fios é muito bom, porque nos dá mobilidade, mas quando posto à prova com a velocidade em cabo, perde sempre. Ok, portanto, portanto, a box porta-se bem, tem Wi-Fi como em cabo. Vou-vos agora mostrar a Netflix. Funciona também. Portanto, já vim instalado. Não tive que fazer nada, a não ser fazer o login. E funciona tudo, tudo muito bem. Estamos a chegar ao fim do vídeo e eu verifico que faltou aqui o vídeo do YouTube. Pronto, pronto, não consta, não vai constar aqui no vídeo, mas posso desadestar que sim, que corre bem. Corre os vídeos em 4K. Eu tive um problema a fazer a edição deste vídeo. Isto tinha muito mais tempo do que pensava, porque alguns vídeos corromperam-se. E agora, quando estou a fazer a segunda edição, verifico que não tenho a parte do YouTube. Bem, quanto a jogos, como podem ver, aporta-se muito bem, portanto, esta box pode ser usada para todos os jogos que não requeiram toques no ecrã, portanto, tudo que possa ser jogado com um teclado que funcione muito bem. Voltando à parte do YouTube, posso-vos dizer que testei os vídeos em 4K e que ele faz a reprodução em 4K com a aplicação que vem instalada de origem no YouTube, ok? Portanto, confiem que funcione. Quanto aos jogos, pá, acho que vai correr a jogar jogos sem problemas. Aqui não se engasga nada, a jogabilidade é muito boa. Vou-vos mostrar agora aqui os resultados dos benchmarks. Portanto, o benchmark em single-core são 100, multicore 256, aqui o AnTuTu 56-207. Pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, deixem o vosso like e encontramos-nos num próximo. Adeus e obrigado!